o sol aí chegou um carro aqui na oficina com o mesmo problema que aconteceu no meu carro né eu tinha falado que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso é o cuidado né que tem que ter com o líquido de arrefecimento aqui ó se você tem um carro aí novinho que o líquido aqui dele tá bonitinho ainda a cada dois anos tem que ser substituído ele né com um aditivo e água desmineralizada e aí é o caso desse aqui é um carro com 45 mil quilômetros rodada ele tinha levado uma batida aqui na frente aí o lanterneiro lanterneiro não viu que isso aqui subiu isso aqui subiu e ficou pegando no radiador aí ele furou ficou roçando ali na panela frontal furou aqui ó aí vazou água com o carro andando na br né e ela onde eu tava pegando e aí o cara andando na br com o carro não percebeu que a água foi toda embora e queimou a junto do cabeçote no caso do meu foi o selo nem esse carro aqui já não tem selo esse motor ae-111 que ele saiu sem selo no bloco ele tem um selo aqui mas é só para usar na parte de lubrificação para tirar para fazer limpeza mesmo mas ele não usa e aí eu fiz aí já o serviço aqui no cabeçote né arranquei ele mandei planear ele já coloquei a junto do cabeçote aqui nova e falta pouco coletor que eu não coloquei para ficar mais fácil trocar aqui o radiador dele vai ser feito a substituição dele aí foi isso aí o meu carro eu já já montei montei o motor dele né tem muito tempo já passei ele para frente passei com uma pessoa da família mesmo fiz o motor dele todinho ficou zero e aí agora eu vim de ele comprei um hd-20 depois vou fazer um vídeo falando sobre o hd-20 hd-21.6 automático né vou falar aí sobre os defeitos aqui e já tá aparecendo aqui na oficina né e que não é nada assim muito muito grave é coisa comum de acontecer beleza galera fica aí a esse vídeo aí para dar a sequência no no caso do meu né e vocês tem muito cuidado não deixar o aditivo vencer para não enferrujar os selos né no caso do no caso do meu carro tem cedo no bloco beleza pessoal um abraço aí